...acadêmico. Gente, boa tarde. Agora, oficialmente, boa tarde para a Letícia, candidata aqui à Banca de Defesa do TCC, professor João, professora Baruana, as colegas da Letícia e outras alunas que estão aqui presentes. Eu queria primeiro agradecer não só para vocês terem aceito o convite, como terem sido muito compreensivos em relação à necessidade de alterar a data. Muito obrigada por isso. Já finalzinho do semestre, sei que está corrido para todo mundo, mas muito obrigada mesmo. Letícia quase morreu do coração, tendo que esperar, mas agora vai, né, Letícia, depois de muitos percalços. Vamos dar início, então, à Banca. O trabalho se chama, é intitulado Análise do Trabalho das Mulheres sob a Ótica da Divisão Sexual do Trabalho, a aluna Letícia Saraiva Vilela. Letícia, você pode fazer sua apresentação, você tem até 20 minutos e depois os professores membros da banca farão as observações e comentários, perguntas, a argüição pertinente. Tá bom? Fique à vontade. Obrigada. Deu certo o slide aqui. Deu certo. Deu. Passou? Passou normal. Como o Carol já iniciou falando, né, meu trabalho é Análise do Trabalho das Mulheres sobre a Ótica da Divisão Sexual do Trabalho. O objetivo geral, né, da minha pesquisa era analisar especificamente a divisão sexual do trabalho e como esse fenômeno, ele se reflete no direito brasileiro, mais especificamente no direito do trabalho, né, e a influência dele no trabalho, no mercado de trabalho da mulher. A metodologia utilizada foi, né, pesquisa bibliográfica. Eu tinha interesse em fazer, sim, uma pesquisa de campo, mas não foi possível, né, ser realizada, então ela acabou sendo bibliográfica mesmo e documental. Foram analisadas teses acadêmicas, documentos, né, documentos normativos e dados. E essa pesquisa, ela teve uma análise mais sócio-jurídica, que seria como, quais são as relações do direito e como ele se mostra, né, nos fatos, nos fatos sociais, no contexto social. E eu vou iniciar falando o que é divisão sexual do trabalho, né, para contextualizar. E divisão sexual do trabalho, ela é uma forma de dividir o trabalho que decorre de uma construção social de sexo, do que é sexo e não simplesmente biológica. Fala mais sobre essa construção sexual, essa construção social mesmo. E como isso influenciou na inserção da mulher no mercado de trabalho, que aconteceu tardiamente, exatamente, assim, teve... Foi... Desculpa, gente, é AD, né? Desculpa. E... Tá tudo bem. Que teve... Que teve essa influência, né, que a divisão sexual do trabalho influenciou diretamente nessa inserção tardia da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente entendia, assim, que o lugar da mulher na sociedade, né, era fazendo trabalho doméstico, né, em casos, a fazer doméstico e cuidados com os filhos. De certa forma, inserção vírgula, né, inserção tardia vírgula, porque mulheres, mulheres não brancas, já exerciam trabalho externo, né, remunerado, só que elas não eram reconhecidas como sujeitas de direito dessas relações trabalhistas. Então, assim, posteriormente, apenas que as mulheres, elas puderam, né, ser reconhecidas como sujeitos de direito, né, das relações trabalhistas no mercado de trabalho remunerado. E mesmo depois das mulheres terem ingressado no mercado de trabalho externo remunerado, elas continuaram exercendo também os afazeres do lar e o cuidado com os filhos, que foi denominado esse fenômeno, esse fenômeno que é a dupla jornada de trabalho, que além da mulher trabalhar no mercado de trabalho externo, ela também continua com as responsabilidades e afazeres do lar. E por que que isso é prejudicial para as mulheres? Porque, conforme os dados do IPEA, em 2017, foi analisado que, em média, as mulheres trabalham cerca de 7,5 horas a mais que os homens por semana. Isso é praticamente um dia inteiro de trabalho. E esse tempo poderia ser redirecionado, se não fosse utilizado o cuidado com os filhos e os trabalhos domésticos, poderia ser direcionado para as mulheres poderem se profissionalizar, especializar de uma forma maior para o mercado de trabalho externo e ter acesso a cargos gerenciais e que paguem, né? Que tenham maiores remunerações. Além disso, o IBGE, em 2019, ele fez um levantamento de que as mulheres, elas recebem apenas 77,7% do que os homens recebem. Então, essa ideia de que trabalhar mais é receber mais, não fecha nessa conta. Porque as mulheres trabalham mais e recebem menos. E, no decorrer da pesquisa, eu percebi que eu consegui ver a divisão sexual do trabalho também na legislação trabalhista e como ela se mostrava, né? Quais eram os reflexos desse fenômeno na legislação trabalhista. E eu observei, inclusive, na licença maternidade, que é uma perpetuação da divisão sexual do trabalho. Quando você olha a licença maternidade, lá na Constituição Federal, são 120 dias para mulher, né? E cinco dias para o homem. Então, assim, na verdade, se eu não me engano, a legislação trabalhista na CLT lá que vai definir melhor, mas a Constituição deixa em aberto. Mas é ridículo o tempo de licença paternidade. Então, isso se mostra como... De quem é a responsabilidade do filho? Não é simplesmente uma questão biológica. Parece que é... Assim, teoricamente, se mostra, né? Como a legislação, de forma que é proteger a mulher, né? No mercado de trabalho. Tanto que depois ela tem uma certa estabilidade, né? Após retornar da licença maternidade. Mas é muito desproporcional em relação à licença paternidade. Fora que a licença maternidade em si, ela não... Hoje, ela não abrange todos as... Todos os arranjos, né? Os novos arranjos familiares que a gente tem. E que é muito recente, tipo, decisões do STF, que permitem que a licença maternidade seja aplicada em casos como... Quando a mãe falece no parto e o pai fica sozinho com a criança. Então, a gente vê nitidamente essa desresponsabilização em relação ao homem e a mulher, né? Sobre os filhos. Outra coisa que eu percebi também na legislação de trabalho, mais especificamente, na Constituição, no texto originário dela, era quanto à desvalorização do trabalho doméstico, trabalho doméstico remunerado. Inicialmente, no texto originário da Constituição, de 1988, não trazia garantia de FGTS para trabalhadores domésticos, não trazia adicional noturno e nem horas extras. Alguns desses direitos foram garantidos posteriormente só com uma lei complementar, se eu não me engano, em 2015. Olha o tempo, né? Decorrido desde 1988 até 2015. E quando a gente fala de trabalho doméstico remunerado, a gente fala mais especificamente sobre trabalho da mulher. Porque a maior parte dessas pessoas que exercem essas funções, esses postos de trabalho, são mulheres, sobretudo, maioria negras. Então, nessa observação, eu comecei a refletir e me perguntar se a legislação de trabalho, se ela refletia a realidade do mercado de trabalho da mulher e se ela desconsiderava algumas características, né, desses, tipo, subdivisões desse grupo, ou se ela simplesmente olhava para a mulher como um todo. Sendo que a gente, quando fala de mercado de trabalho da mulher, é necessário entender que há subdivisões dentro desse mercado de trabalho e que... E que nessas subdivisões existem peculiaridades. Por exemplo, o mercado de trabalho da mulher negra é diferente do mercado de trabalho da mulher não negra. E a legislação trabalhista, ela não tem esse senso de tratar essas questões. Inclusive, quando se fala de trabalho, do mercado de trabalho da mulher negra, a gente tem que pensar em duas características, né? A gente pensa em uma dupla vulnerabilidade, na desigualdade de gênero e no racismo estrutural. Que ele perpetua esse histórico, né, de desigualdade, essa reprodução, né, desse histórico de desigualdade. O que dificulta ainda mais o acesso e a permanência de mulheres negras no mercado de trabalho remunerado, inclusive o acesso a cargos gerenciais e que tenham maior remuneração, que não sejam precários e que não sejam informais, que tenham uma valorização, né, não sejam subvalorizados e não sejam mão de obra subutilizada. E assim como a gente tinha falado no início do trabalho, as mulheres já exerciam trabalho, né, externo remunerado, como acontecia, né, há muito tempo, só que elas não eram reconhecidas como sujeitos de direito nessas relações trabalhistas, que era um caso das mulheres não brancas, não negras, né, não brancas, perdão, mulheres não brancas já exerciam esses trabalhos. E qual é o problema disso? Que a gente continua, essa divisão sexual do trabalho, ela contribui para perpetuar essas situações de trabalho, de postos de trabalho precários, de subutilização, de desvalorização e de informalidade no mercado de trabalho. E essa informalidade, ela simplesmente faz com que a pessoa esteja fora do arcabouço da legislação trabalhista. Então, deixa ela mais vulnerável ainda. E a gente dá uma continuidade a esse histórico de desigualdade social que a gente deveria, né, estar corrigindo. E conforme os dados do IBGE, né, as mulheres negras, elas recebem menos que mulheres não negras e recebem menos que homens não negros. Então, assim, é essa dupla vulnerabilidade, que além de receberem menos em relação aos homens, elas recebem menos ainda em relação às mulheres. E mulheres negras também representam o maior percentual de empregos informais. Empregos informais limitam o acesso a direitos trabalhistas, que deveria ser essa proteção, inclusive, ao mercado de trabalho da mulher, que é o que a Constituição, inclusive, prevê. E, nesse mesmo contexto, a gente também, né, é importante, né, analisar o mercado de trabalho da mulher com deficiência. Que também, né, teve uma inserção ainda mais tardia e com um acesso ainda mais limitado. E quando a gente entende trabalho, inclusive, para essas pessoas, trabalho não quer dizer apenas remuneração, mas quer dizer inserção na vida em sociedade. Assim como ter acesso a alguns serviços, né, que são pagos, que essas pessoas não têm se não estiverem inseridas, inclusive, no mercado de trabalho remunerado. E elas também sofrem com a dificuldade a acesso a postos de trabalhos que não sejam precários. E, além disso, tem uma percepção capitalista do padrão ideal de corpo, que é necessário para maior captação de lucros. Então, tem toda essa vulnerabilidade, não só de gênero, mas também de toda a questão da pessoa com deficiência. E a ideia era que a gente continuasse, né, desenvolvendo, né, a Constituição de 1988, aí a gente vem com alguma, com a lei complementar que busca, né, trazer mais dignidade para o trabalhador doméstico, em 2015, e a gente tem uma reforma trabalhista, em 2017, que simplesmente resolve retroceder e fazer desmonte de direitos que já eram garantidos. Como, por exemplo, trazer uma maior flexibilidade a partir da terceirização e da quarteirização, de uma flexibilidade para pessoas que já estão vulneráveis. Quando a gente pensa em mercado de trabalho e situação vulnerável e flexibilidade, elas estão interligadas. Isso traz um menor acesso ainda a direitos trabalhistas, né. E não foi só a reforma trabalhista que, consequentemente, né, trouxe problemas para as mulheres no mercado de trabalho, né, e na vida em sociedade, no contexto geral, mas também a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e que reduziu para 50% o valor da pensão por morte, que 84,4% dos beneficiários desse benefício são mulheres. Então, a gente tem uma incidência maior de prejuízo para as mulheres nesse contexto. Novamente. Então, as minhas considerações finais é que, observando, tipo, todo o desenrolar da pesquisa que eu fiz, é que a divisão sexual do trabalho ela é um fenômeno que influencia e dita, né, muitas questões e que impossibilitam essa igualdade material que a Constituição, né, buscou trazer e retrocede, né, de certa forma também. E não só entre mulheres e homens, mas entre as próprias mulheres. E que eu também percebi que a legislação sozinha ela não é capaz de mudar toda essa estrutura que a gente tem no mercado de trabalho e na sociedade em si. E a gente continua, e isso vai continuar se perpetuando em raízes patriarcais que promovem essa discriminação, essa subutilização e secundarização da mão de obra da mulher. E, sobretudo, né, não só da mulher no mercado de trabalho, sobretudo da mulher na sociedade. E que, por isso, são necessárias políticas públicas, ações afirmativas que busquem, né, pelo menos diminuir essa desigualdade. E outro ponto que eu queria falar, eu não coloquei nos slides, mas é que eu não sei se existem políticas públicas que realmente funcionam, que estão, né, em vigor agora, que estão funcionando, porque eu simplesmente não encontrei. eu procurei nos sites governamentais federais e não encontrei essas políticas públicas, encontrei um documento em 2013 falando que elas existem e que era uma comemoração há, se não me engano, dez anos desse programa. Mas, ao final da pesquisa, eu não encontrei mesmo, inclusive em âmbito federal, desde 2013, nenhuma atualização a respeito. é isso. Obrigada, Letícia, pela apresentação. Pode, se consegue tirar os slides? Posso assumir o controle aqui. Pronto. Voltamos. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para o professor João, para que ele faça a aguição. Obrigado, Carol. Letícia, primeiro, parabéns, né, pela escolha do tema. É um tema muito importante. Não era nem para eu estar aqui, né, eu sendo homem, avaliando o seu trabalho. Então, peço desculpas por ter nascido nesse gênero, que já causou tanta desgraça no mundo, né. Mas estamos aí. Eu achei a sua apresentação muito bonita, os slides, que denota que você colocou bastante trabalho, né, Lunei. Gostei também da parte inicial do seu trabalho, do resumo, que contém o que precisa ter, o objetivo, o método, como você responde a problemática. Então, assim, é um trabalho muito interessante. Você escolheu bem o tema, né, e apesar disso, tem algumas coisinhas que eu ia sugerir que fossem feitas alterações, tá? Pessoal, a sugestão não é obrigatória, tá? Isso você vai discutir com a Carol, para depois vocês avaliarem se minhas sugestões são pertinentes ou não. Uma das coisas que eu acho que faltou um pouquinho no seu trabalho é que existem algumas leis, algumas legislações que já tratam diretamente dessa questão da divisão sexual do trabalho, mesmo no Brasil, né? E tem muitas legislações internacionais que também tratam, que inclusive foram ratificadas pelo Brasil, né, que tratam, ou seja, entraram no nosso ordenamento jurídico como normas constitucionais, né, já que foram ratificadas. Então, uma delas, se eu não me engano, é a Convenção 101, que trata da não discriminação. Mas aí, tudo bem, ah, o que é a não discriminação? É, você não pode tratar a mulher que está exercendo um trabalho diferente do homem. Isso inclui o quê? Remuneração, né, acho que é o principal ponto. Mas aí você me diz, ok, João, está na lei, está, é uma convenção internacional foi ratificada pelo Brasil, e o que se faz a respeito? Aí foi o que você colocou muito bem, falta política pública, né, não tem políticas públicas para implementar. Muito embora, quando eu estava fazendo a pesquisa junto com a Maria Rita, eu cheguei a dar uma olhadinha em algumas, alguns programas feitos pelo Ministério Público do Trabalho, né, que não deixa de ser um braço do Estado brasileiro, né, e não deixa de ser uma política pública. então, assim, não é que não existam, é que são tímidas, né, e não são eficazes, certo? Então, eu acho que talvez você teria que fazer uma, uma, não é, uma reificaçãozinha para acrescentar essas questões. Uma, uma das coisas que, que a divisão sexual do trabalho traz também, é, que eu acho que, uma coisa, que eu também descobri recente, tá, fazendo minha pesquisa para o doutorado, é a questão do, da preocupação dos organismos internacionais com o que eles chamam, né, de, é, trabalhadores com encargos de família. São trabalhadores com encargos de família, basicamente, 90% deles no mundo inteiro são mulheres que trabalham às 8 horas ou 9 horas, em alguns lugares 12 horas por dia, né, no ambiente de trabalho, chegam em casa e são obrigados a cuidar dos filhos ou dos pais idosos. Então, é uma coisa que tem que ser, tem que ser observada. Então, já existe uma, é, uma convenção da OIT que o Brasil não ratificou. Então, seria importante você trazer no seu trabalho que a gente está atrasado nesse aspecto. Também teve algumas coisas que aconteceram recentemente que foram as medidas provisórias. Uma delas foi, por exemplo, no caso da gestante, né, ser afastada para trabalhar de home office, independente do trabalho que ela exercia. Né, e só que qual que é a questão dessa MP? Eu não me lembro o número, tá? Eu sei que teve essa MP recente. Qual que é o problema? que o Estado não assumiu os encargos. Ou seja, quem tem que pagar é o empregador. Isso está errado. Por quê? Porque o Brasil assinou e ratificou a convenção nesse sentido, dizendo que é o Estado que deve assumir os encargos pelo afastamento da trabalhadora no período de gravidez e recém-parto, né? Então, é um MP inconstitucional que, veja, parece ser ótimo, né? Vamos lá, vamos trazer, vamos proteger a mulher, né, que acabou de ter ou vai ter a criança, mas, na verdade, você está excluindo ela do mercado de trabalho. E, nisso, tem várias coisas que aconteceram ao longo das décadas que explicam isso. Por exemplo, o Brasil já proibiu o trabalho noturno para a mulher. já tivemos esse tempo. Isso é uma prática discriminatória, né? Hoje em dia não tem mais. O artigo 384 da CLT que também exige um intervalo de 15 minutos para a mulher antes de começar a hora extra. Salvo engano, esse artigo foi revogado com uma coisa que eu diria positiva da reforma trabalhista. Por quê? Porque teoricamente o empregador eu sempre faço uma horinha ou duas horinhas extras. Se eu tiver que dar 15 minutos para a mulher tem que parar a produção. Então, eu não vou contratar a mulher para colocar em produção. Então, veja, é uma lei que permite a discriminação e foi revogada mesmo. É o que eu estou vendo aqui pela reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista foi ruim? Foi. Para quase tudo. Para isso, não. Veja, é um ponto positivo, acredito eu. então, eu acho que você poderia fazer uma análise de algumas leis que reforçam a hipótese estudada. Por exemplo, tem as duas leis sobre discriminação da mulher grávida. A lei 9.029 de 1995 e a lei 9.799 de 1999. Essas duas leis, além de impedir de reforçarem a estabilidade gravídica da mulher, ainda prevê uma indenização. Então, se você é uma mulher grávida que é dispensada no seu período de estabilidade, você não precisa pedir indenização por danos morais. Você pode pedir simplesmente a indenização que está na lei. É uma forma de proteção. Agora, você colocou muito bem, que eu acho que é o mais importante, você colocou muito bem. Por que que a mulher tem quatro meses de licença e o homem tem quantos dias? Dois. Cinco dias. Se for empresa cidadã, ele tem eu acho que 12 dias, alguma coisa assim. Eu não sei ao certo. É, pois é. Isso é uma coisa que se questiona em vários países, principalmente os países onde estão mais bem posicionados no ranking de igualdade entre gêneros, sejam eles Finlândia, que é o primeiro, Dinamarca, etc. Nova Zelândia também. E o Brasil, nesse ranking de igualdade, outro dia eu dei uma pesquisada nisso, o Brasil está em 94, atrás de países muçulmanos, inclusive. Para vocês teriam a ideia. Então, a gente está bem atrás. Certo? Eu então acredito que você poderia acrescentar isso para reforçar a sua hipótese. Eu não estou discordando de nada que você colocou, até porque o que você colocou, eu sempre começo olhando o trabalho pelas referências. As referências que você utilizou são muito boas, são fontes totalmente confiadas e que você pegou nada. Eu não teria como contestar nenhuma das fontes que você utilizou. E eu acho que você faltou um pouco confirmar suas hipóteses, seja na lei, como eu acabei de dizer, seja nas convenções internacionais, que algumas foram ratificadas pelo Brasil, outras não. E aí precisa demonstrar que é um cenário globalizado, mundial, e que o Brasil está muito atrás em relação a outros países. Certo? Então, fica essa sugestão. Eu fiz algumas anotações aqui de páginas específicas. Por exemplo, tem algumas partes que você tem umas repetições. Por exemplo, na página 12 e na página 13, você acaba repetindo as informações, só que com autores diferentes. Aí, qual é a dica que eu dou? Isso aí é um errinho metodológico. Qual é a dica que eu dou? Você fala essa informação e cita, e diz, conforme A, B e C. As autores, provavelmente todas as mulheres. Então, as autoras A, B e C trazem essas informações, que é exatamente a questão da divisão sexual do trabalho. Acho que final da página 12 e o meio mais ou menos da página 13. Há uma repetiçãozinha aí. Então, você não precisa repetir a informação e dizer, olha, aqui, outro autor falando isso. Não, você traz a informação e cita os três autores. Fica essa dica. Uma coisa que eu senti falta aqui, lembrando, não é minha especialidade, tá? Longe disso. Mas você falou de forma... Você falou, mas não deixou expressa. Você falou um pouco de interseccionalidade, ao tratar de mulher negra e ao tratar de mulher portadora de pessoa com deficiência. Isso, todo mundo sabe, já é uma coisa amplamente divulgada, isso é uma questão de interseccionalidade. E aí, você poderia dar uma reforçadinha teórica, citando alguma coisa da Kimberley Cunshaw, que seria interessante para reforçar mais um pouco o seu trabalho. E tá bom, eu gostei, as referências que você traz são muito interessantes, mas aí, digamos, não dá para você, assim, eu lendo o trabalho eu pensei, não, isso aqui é interseccionalidade. Olha que eu não sou, que agora ela fala muito mais disso do que eu, certamente, que ela é bem mais especializada, bem mais capaz disso do que eu, certo? E os erros que eu vi são mais erros que todo mundo comete de formatação, de repetição de informação, que aí você pode passar, né, uma revisão, um pente fino, eu anotei aqui, se você for o caso, eu passo. eu fiquei na dúvida se o recuo está certo, eu não sou chato nesse negócio de formatação, mas eu acho que o recuo ficou dois da primeira linha e talvez ou não. Eu acho que ficou dois e talvez seja um e meio, entendeu? Mas, assim, eu não tenho certeza porque está em PDF, né? E tem algumas coisas que eu não concordei com o que você colocou, por exemplo, na página 29, você traz, deixa eu ver aqui, na página 29 do seu PDF, você traz alguns dados, por exemplo, o Brasil encontra-se inferior a países como Arábia Saudita e Afeganistão. Isso eu concordo, provavelmente, é verdade, não tenho dúvida nenhuma. mas, qual é a fonte dessa informação? Eu acredito em você, eu tenho certeza disso, mas aqui você precisa colocar a fonte, certo? E também, eu também não entendi uma relação que você faz na página 28 que o tópico trata de licença maternidade. E aí, eu queria entender o que é que licença maternidade tem a ver com participação política. São coisas que estão relacionadas, não estão relacionadas, entendeu? Eu acho que tem relação, porque, tá, beleza, existe a divisão sexual do trabalho, a mulher tem a função de ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos pais, cuidando do marido, que é outra criança que nunca cresce. então, beleza, a mulher tem essa delegação de ficar em casa pela sociedade, o papel social dela. Mas, realmente, tem uma relação com a baixa participação política? Para mim, não ficou claro. Se tem, talvez eu precise demonstrar, ou então, mudar o tópico. Talvez você separar esse tópico, porque você fala de licença maternidade, de contamento de direito e obrigação, e depois você fala de participação política. Então, talvez você fizer um outro subtópico e colocar aqui e fique melhor organizado, entendeu? Mas, olha só, de um modo geral, eu gostei muito, eu vi que você trouxe bastante dados, e acho que isso é importante, vi que foram dados do IBGE, dados oficiais do Ministério da Mulher, pelas referências dá para perceber que você pesquisou em contas fidelignas, isso já é um grande mérito do que a gente vê em trabalhos de conclusão de curso nesse aspecto, então, queria parabenizar você, você trouxe, veja quantas fontes do IBGE você traz, você traz o IBDFAM, que é um instituto que faz pesquisas na área de direito de família, tem três pesquisas do IBGE, tem uma pesquisa do IPEA, tem várias fontes governamentais, então, nesse aspecto, seu trabalho está muito interessante, eu acho que falta só um pouquinho mais relacionar todos esses dados que você trouxe, pegou tão bem, com o direito, com todas as leis que nós temos, e toda, e a própria construção legal que a gente tem, no sentido de, realmente, veja só, isso é tão verdade, que a nossa lei é discriminatória, ou é, certa, né, então, por exemplo, a gente tem uma lei que a Dilma sancionou também, que afastava a empregada gestante de trabalhar com produtos cancerígenos, como o benzeno, essa lei foi revogada pela reforma trabalhista, só que, como houve a, o efeito repristinatório, que a medida 808 não caiu, não se manteve, não foi aprovada depois, essa questão ficou, ficou patente, então, ficou equivocada mesmo, a reforma trabalhista, então, isso aqui seria, olha, realmente, a reforma trabalhista, o que a reforma trabalhista fez com a mulher? Ela tirou, né, essa possibilidade de uma proteção dela e do filho, né, então, aí você, você traz que a reforma trabalhista fez isso, mas você não me traz na lei, ou decisões jurisprudenciais, porque eu vou puxar sempre para o jurídico, entendeu? Mas, mesmo assim, não, não é demérito nenhum, é só uma sugestão para se você, por exemplo, eventualmente, quiser publicar, você ter um norte aí, e você vai convencer muito mais o leitor, entendeu? Porque a sua pesquisa é ótima, o que você trouxe aqui é muito bom, eu aprendi muita coisa, mas aí ficam só essas sugestões para, para, quem sabe, se vocês quiserem acatar, e colocar aí os seus próximos trabalhos, tá bom? Era isso que eu tinha para perguntar. Mais uma vez, parabéns, muitos pontos positivos, o tema em si é ótimo, você não fugiu do tema, a sua metodologia está ótima, tá, você colocou o seu problema, claro, né, você colocou o seu objetivo, claro, o sumário responde, de certa forma, ao seu, a sua problemática, porém, dentro desses tópicos do sumário, você coloca outras coisas, que assim, é como se você fugisse um pouquinho do tema, mas, não é ruim isso, não é ruim, ruim é se você colocasse um tema e não falasse sobre ele, que é o que acontece quando a gente te vê com mais frequência, o que você fez, foi falar sobre ele e trazer mais algumas informações que poderiam ser colocadas em outra forma de organização ou não precisariam estar ali para responder a problemática, tá, então, assim, de um modo geral, esse trabalho é muito bom, é muito interessante, eu aprendi muito com ele, adorei as fontes que você utilizou, tanto as fontes, claro que são dados secundários, né, na pesquisa de direito, mesmo empírica, não, é muito difícil você pegar dados primários, mas, de qualquer forma, eu, eu aprendi muito com o seu trabalho, então, meus parabéns no balanço final, tá certo? Carol, com você. Obrigada, João, pelas considerações, inclusive, fui anotando várias questões aqui na ata, Letícia, você gostaria de responder ao professor João sobre as considerações, questionamentos, indiretos? Vou responder, principalmente, essa questão que talvez eu não expressei muito bem sobre a relação entre participação política e licença maternidade, e o que eu quis dizer é sobre, sobre a lei mesmo e como ela é feita, e que a lei, ela é uma expressão de quem a faz, e essa falta de participação política das mulheres se reflete nisso, porque a gente tem um percentual muito grande de homens que fazem essas leis, um legislador, uma figura de legislador masculino, então, isso acaba se refletindo, inclusive, nessa ideia de licença maternidade, que, no caso, eu acho que seria mais interessante que tivessem mais mulheres falando sobre isso que realmente vivenciam uma realidade factual sobre licença maternidade, e sobre a referência lá, realmente foi um erro meu, eu esqueci mesmo de colocar, retirei de um documento que é sobre 25 anos de comemoração, a lei de discriminação de todas as formas, né, da mulher, contra a discriminação de todas as formas, esqueci, o nome é meio grande, então, assim, eu estou me referindo no nome que é muito grande, então, mas é sobre esse evento, e eu, infelizmente, não coloquei mesmo, eu acredito que talvez eu até tenha referenciado ao final do trabalho, mas eu não coloquei a referência do dado no lugar mesmo, realmente, e eu peço, desculpa, foi erro meu, acho que naquela hora que a gente está lendo, a gente já sabe tanto aquilo que a gente fala, e a gente já leu aquilo tantas vezes que a nossa leitura fica um pouco viciada, então, acho que eu passei despercebida sobre esses detalhes, então, preste desculpa mesmo. Acontece, não se preocupe, você sabe que você é sua pior revisora, né? De todos os revisores do mundo que você puder escolher, se você puder escolher um sapo, ele vai revisar melhor que você. Quando eu entreguei minha dissertação para a editora da Wenger, eu participei de um editado, a gente ganhou uma publicada, beleza. Aí eu falei, não vai ter quase erro nenhum, vai ser rápido essa revisão. Era no mínimo dez erros por página, por página, entendeu? Então, não se preocupe com isso, passa, é normal. Só que a minha função também é contar, porque se eu não ler e não disser, olha, você pode melhorar isso, não tem porquê estar aqui, certo? Não é para te destruir, não, é para te ajudar, tá certo? De qualquer forma, Letícia também, você vai ter um prazo de quinze dias, né, sendo aprovada para fazer todas as modificações, inclusões dessas informações e as correções que forem necessárias. Então, depois a gente verifica isso e entrega bonitinho. Bom, vou passar então para a professora Paruana, para a equição dela. Boa tarde, então, Carol, João, Letícia, muito obrigada pelo convite. Muito legal, tudo muito legal, né? Muito legal. Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi minha estudante? Em projeto? Em projeto? Fui, fui sim. E você já assistiu alguma banca minha? Assisti. Ah, então você já sabe tudo o que eu vou falar, né? Eu posso... Sim, acabou, né? Já a minha arguição está feita. Não, mas... Beleza, vamos tomar a chope agora. Eu vou me conter nos quinze minutos eu estou fazendo essas promessas hoje em dia. Primeiro, João, muito obrigada pela sua arguição do trabalho da Letícia, porque eu aprendi um... Eu já tinha aprendido um monte do trabalho dela com o seu, assim... Eu senti falta, né? Das coisas que você traz com relação à legislação. Falei, mas eu acho que a questão da legislação internacional, né? Eu tinha pensado, né? Eu estou achando que tem coisa que podia incrementar, né? O argumento dela e tudo. Então, você já me ajudou aí nessa questão, então, vou até pular, tá, Letícia? Não vou nem falar dessa... Na verdade, o João, ele matou muita lebre para mim, né? Sua apresentação foi muito boa, enfim, seu trabalho em geral, né? Um trabalho muito bom, um tema maravilhoso, Importantíssimo, super relevante, um tema, assim, que realmente a gente precisa trazer para ser debatido, ser discutido em âmbito acadêmico e... Porque, né? A gente sabe que em algum momento isso, em algum momento isso vai se refletir em umas leis melhores, né? E se não leis melhores em produção, porque, veja, Letícia, vou falar o que eu entendi do seu trabalho. Seu trabalho, para mim, foi o seguinte, precisamos de políticas públicas para que a gente consiga tornar eficiente, né? Assim, efetivo, perdão, efetivo direitos alguns que estão na Constituição, né? Alguns que já estão na CLT, alguns que já estão por aí. Como que a gente faz para trazer isso, para realmente tornar isso efetivo? Como que a gente faz para a gente quebrar, vamos dizer, o ciclo da perpetuação, da desigualdade, da discriminação, né? de sexo, aqui a gente vai pegar a questão do sexo, você pega a divisão sexual do trabalho, né? Para tratar. Então, como que isso está na nossa legislação e por que que isso não chega na vida prática? Mais ou menos isso que eu entendi, né? Que é o que você propõe, então, no seu resumo, inclusive. Só que aqui a gente vai ver um descompasso entre o título do seu trabalho e o seu objeto de pesquisa. Então, quando o João, ele fala assim, olha, Letícia, você precisa ligar melhor, né? Esse tema com o direito, ele quer dizer isso. Porque, na verdade, o seu trabalho, ele já está... Você coloca isso, o seu trabalho, ele já tem isso. Só que, como ele disse, né? A gente vai ali pelo sumário, parece que vai se perdendo em algumas... Não é nem se perdendo, perdão, não é... E não pega isso num sentido negativo, né? Ele vai... Eu vejo, assim, que você está tentando buscar um caminho, né? E aí, nesse caminho, você vai se deparar com inúmeras questões. Aí, o João traz, ué, você fala ali um pouco de interseccionalidade, faltou adensar essa questão. Você fala de racismo estrutural, falta adensar essa questão, porque se você traz isso, isso tem que estar discutido. São conceitos importantes, né? Vou chegar nessa questão, da questão do conceito um pouco mais à frente, mas, assim, eu, quando eu faço a argüição, eu gosto de começar do começo, você começa do título e tal, porque são coisas relevantes para o seu trabalho, ele ter uma coerência interna, né? O seu trabalho, ele é excelente, mas eu sinto que falta um pouquinho de coerência interna na apresentação dos argumentos e no desenvolvimento ali, para que quando você chegue lá na conclusão, a conclusão, ela chega uma, seja uma conclusão, porque, na verdade, Letícia, a sua conclusão, ela é uma repetição do que você coloca no resumo, na introdução, no capítulo 1, no capítulo 2, tá? Ou seja, o que que eu fiquei, o que que eu prestei atenção, assim, né? Você sabe, olha, o trabalho da Letícia é maravilhoso, mas ela precisa apresentar a questão do problema de uma forma mais bem delimitada e mostrar que aquilo, na verdade, vai, é uma hipótese, porque, se não for, já tá respondido para que o trabalho. A questão, para mim, ela vai um pouco nesse sentido, né? Por isso que, qual que, por isso que eu digo, você não tá, o seu trabalho, ele não é um trabalho para fazer uma análise do trabalho das mulheres sob a ótica da divisão sexual do trabalho, porque se você for fazer um trabalho desse, esse trabalho, primeiro, que não é no direito, como muito bem aponta o João, esse é um trabalho que poderia estar em diversos campos, mas, para mim, eu olho isso, eu vejo sociologia do trabalho, né? Eu vejo um trabalho, e você tem um momento que eu acho, eu tenho até que olhar isso, porque eu acho que tá na introdução, que você fala, só um instantinho, não sei se na metodologia, aqui, na metodologia, você traz uma questão que você fala, olha, ele é um trabalho levando-se em consideração a relação entre os fatos sociais e o direito e com outros campos como o político e antropológico, aonde que tá o político e antropológico no seu trabalho, certo? Então, veja, existem coisas aí que eu concordo 500% com o João quando ele fala que as suas fontes são maravilhosas, elas são mesmo, a gente precisa de dado, precisa de dado empírico, dado que a gente confia, né? E concordo com ele, e eu depois vou te mandar ler o seu trabalho, que eu apontei várias coisinhas, não tá completo, tá? Porque eu não fiz, não dá pra fazer, assim, mas algumas coisas que mais se destacaram no meu olho ali de ausências de embasamento, né? Então, o João aponta ali da página 28, se eu não me engano, né? Mas tem vários outros lugares que você afirma coisas que a gente sabe, né? Aqui a gente sabe que pode ser que seja, mas a gente não trabalha acadêmico, isso não pode ficar, né, assim, solto, não pode, isso tem que ser bem amarradinho. Então, essa questão é do TCC, né, como um trabalho na área do direito, e seu trabalho é um trabalho na área do direito, eu não tô falando que não é, tá bom? Ai, desculpa, hoje eu dormi com dois gatos, eu acordei com asma, eu tenho que tomar meu remédio, não tô conseguindo respirar direito. Mas a questão que eu gostaria de apontuar é o seguinte, como que eu sei que um trabalho, ele é jurídico ou não? pelo marco teórico, seu trabalho não tem marco teórico, eu sei que ele é jurídico, porque primeiro, porque a gente tá tratando sobre isso, é o problema, é o seu problema, você tá questionando, né, a falta de efetividade da lei, só que veja, ele é, ele é um trabalho, é jurídico, só que ele também é sociológico, empírico, ele quer chegar ali, né, ele quer mostrar que, olha, não tem, por que que não tem? Qual que é, quais são as falhas? Aí você traz, né, várias questões a respeito dos retrocessos e tudo mais, tudo mais, mas a gente precisa de um marco teórico, por que que você pode fazer essa questão? Da onde vem a possibilidade de você fazer a questão que você faz, né, a partir do direito e, mas, principalmente, né, principalmente do direito do trabalho? Então, qual que é a efetividade da proteção da mulher trabalhadora prevista em lei? E aí a gente vai ter que ir atrás de teoria, né, teoria que trate sobre essa questão da efetividade. Se não tiver só no campo do direito, a gente vai para a questão que daí seu trabalho ficaria num trabalho de sociologia do direito, né, que seria maravilhoso também, estaria dentro do direito, porque se a sociologia do direito, tá tudo bem, tá tudo certo, né, com a questão do campo. Então, assim, é delimitar, né, o título de acordo com o seu objeto mesmo de trabalho, o seu resumo, o João tem razão, ele é um ótimo resumo, eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, que resumo bacana, né, eu acho que ele pode ser enxugadinho um pouquinho ali, um pouco ali, mas ele realmente traz, né, os requisitos, na verdade, ele traz os objetivos, a metodologia, a conclusão, falta ali os resultados, mas também nada, né, nada que não dê para incluir, então é um bom resumo, né, em geral você escreve bem, mas precisa, o trabalho precisa de uma revisão de português, tem partes que são confusas, eu escrevi várias partes, assim, não entendi, não entendi, tinha parte que eu não entendia de verdade, tinha parte que eu não entendia por uma questão que nem o João fala, assim, de você deixar mais bem explicado, né, e o que foi dito também com relação a, que a gente é o pior revisor da gente mesmo, é isso mesmo, gente, trabalho não adianta, você pode escrever um parágrafo, se você mandar para alguém ler, vai ter coisa para consertar, porque é assim mesmo, então, e não ter CC, isso é importante, lógico, que são ideias que você está tentando desenvolver ali, e lógico, né, um texto revisado, ele faz toda a diferença, né, com relação a formatação, eu achei que o seu trabalho, aí, Jo, eu também não sei, eu não sei de falar, se é dois, se é um, para mim, o que importa é que haja coerência interna de formatação, e o seu trabalho tem isso, né, o seu trabalho, se foi dois que você escolheu, tudo bem, segue aquele, porque, gente, tem trabalho que vem cada página de um jeito, fica cheços, fica então, então, o seu trabalho, assim, está bem formatadinho, né, tem ali, a BNT está correta, tudo certinho, dentro, né, do que você escolhe ali para fazer, ou, não sei se é BNT, ou manual do TCC, tudo mais, o seu resumo, é abstract, ele precisa de uma revisão, tá, tem umas coisinhas lá que precisam ser revisadas, mas nada muito demais, o sumário, eu acho que o, o João também já matou bem, ele está ótimo, na minha visão, é, ele pode melhorar justamente, nesse, nessa sequência lógica dos argumentos que eu estou, que eu, que eu, que eu disse, né, por exemplo, no capítulo 1, você traz a diferença, é, da inserção da mulher negra e da deficiente, em momento algum, você justifica o porquê dessa escolha, né, isso surge, assim, de como se, parece um pouco do nada, eu sei que não é do nada, tá, mesmo, porque tem uma parte do seu trabalho que você fala dessas, da categorização, mas você não fala por que que você escolhe essas duas e não as mulheres indígenas, por exemplo, né, por que que você não escolhe outros tipos de categorias, você escolhe esses, isso tem que estar justificado lá na introdução, não entendi, não entendi, mas ao mesmo tempo, te parabenizo por isso, aquela, né, por que que ela fez isso, mas está de parabéns, fazer um título, um capítulo de metodologia, né, eu achei, assim, corajoso, né, corajoso, porque quando você faz isso, está dando destaque, né, a metodologia, mas aí, mas aí, para ser um capítulo, seria que, talvez, por exemplo, se o seu trabalho fosse um trabalho, assim, que envolvesse entrevista, que envolvesse uma pesquisa empírica mais ampla, né, você fosse fazer, assim, um mapeamento da legislação internacional, da legislação interna, tudo, tudo que tem, e aí você fosse, aí um capítulo de metodologia, eu acho que isso justificaria, porque, veja, você tem um capítulo de duas páginas, põe isso na introdução, já resolve, não precisa, a introdução, ela é um momento em que a gente vai colocar problema, objetivo, né, a hipótese, né, vai colocar ali a metodologia, vai fazer uma, vai mostrar por que caminhos você, você percorreu, para apresentar ali aquele trabalho, e aí lá nas considerações finais, você faz o arremate, né, você fala, olha só, né, eu cheguei até aqui, como eu já disse, já cheguei a ser sensado, e cheguei a esses resultados, a ser sensado, e a partir daqui, tem esse caminho, tem esse caminho, aí você põe as suas propostas, que na verdade, o seu trabalho, ele é uma, ele é um, né, vamos fazer política pública, decente, sobre esse tema, vamos fazer política, o tempo inteiro você está repetindo isso, isso é excelente, eu adorei isso, né, em todos, só que, numa pesquisa, numa pesquisa, que a gente tenta, né, que é um experimento, né, a gente está ali tentando, a gente tentando dar um grau ali, de, de cientificidade, o mais possível que a gente consegue, isso tem que vir, de uma forma, que não seja, uma, é, você não esteja querendo, na verdade, afirmar o que você já sabe, porque, às vezes, a gente tem uma hipótese, e a gente quer confirmar essa hipótese, a, a, a todo e qualquer custo, não, o trabalho não pode transparecer isso, o seu trabalho transparece um pouco isso, tá, Lê, mas eu não é porque eu acho que você fez dessa forma, mas pela, pela construção do argumento mesmo, tá, às vezes a gente quer tanto bater numa, numa coisa, e tem razão, tá certo, a gente, eu concordo, o João concorda, tá todo mundo concordando, mas não pode ficar parecendo, porque às vezes parece que você tá forçando um dado, por exemplo, quando você traz a questão da reforma trabalhista, uma das minhas perguntas pra você, que tá lá anotada no seu trabalho, é, como exatamente a reforma trabalhista implica no retrocesso do direito da mulher? Porque do jeito que tá no seu trabalho, parece que é geral, aí você fala assim, ah, mas olha só, na verdade ali ela se omite com relação à precarização do trabalho doméstico, mas daí seria o que, o retrocesso por omissão? Não é? Não fica estranho? Já na reforma previdenciária, não, ali você já consegue mostrar, né, mais assim, especificamente e tal, então o que que falta? Faltam, faltou talvez delimitar melhor as categorias de observação que você tava tentando encontrar aí nas leis, aí você traz isso, olha só, você traz isso lá na introdução do primeiro parágrafo, uma das coisas que você coloca como objetivo, daí eu fiquei bem confusa, quando eu comecei a ler a sua introdução, eu falei assim, Jesus, o que ela quer fazer aqui? Pensei, né, porque é um monte de objetivo, e você não acrescenta o objetivo que é parte do seu capítulo 1, que é mostrar desigualdades entre as mulheres de categorias distintas, negras e com deficiência, mas entre esses objetivos, você fala assim, olha, analisar como a discriminação, isso tá lá no seu resumo também, discriminação, secundarização, subutilização da mão de obra feminina, refletem no direito do trabalho brasileiro, você, em momento nenhum, você conceitua o que é discriminação, o que é secundarização, o que é subutilização, essas palavras, elas não são do dicionário, elas são conceitos que a gente precisa trabalhar, que vão indicar, né, as suas categorias de análise, é isso que você tá buscando, né, discriminação, por que que a reforma do trabalho, ela vem retroagir, e em que ela implica na discriminação maior, com relação ao trabalho feminino, e a secundarização, e a subutilização, entende, assim, porque daí você vai trazendo muitos elementos, você traz a questão da mulher negra, você traz a questão da mulher com deficiência, você traz a questão da maternidade, pra mim, ficou, fiquei assim, tipo, mas, e aí, mas é uma questão relativa aí, ou isso é, é o trabalho, ele tá preocupado com essa questão, isso é uma das questões que ele tá, porque dependendo da hora do seu trabalho, parece que aquilo é o seu objeto, parece que aquilo, e não é, na verdade, aquilo faz parte da sua preocupação, ela tá dentro da sua preocupação, né, mas não é o enfoque, então, é só mesmo essa questão, só, né, é tão fácil falar, né, gente, é só isso, viu, Letícia, é só uma questão de, é, estruturar ali melhor, tudo mais. Pois bem, metodologia é muito curta, né, duas paginazinhas ali, né, na metodologia, a gente tem que apontar o caminho que você vai utilizar em cada objetivo, tendo em vista o quê? O seu problema de pesquisa, isso não tá lá na metodologia, tá bom? Então, a metodologia, você vai responder assim, como que eu vou responder esse problema, que é o meu objetivo, como que eu vou responder se há ou não efetividade da proteção da mulher trabalhadora prevista na lei, como que eu vou responder isso? Ah, daí eu vou fazer a pesquisa bibliográfica, daí eu vou fazer a pesquisa, se tem isso, também você respondeu na sua apresentação, parabéns, que eu ia te perguntar se tinha, é, política pública, que isso não fica, você fala que precisa, precisa, eu falei, mas ela tá falando que precisa, mas tem ou não tem? Por que que precisa? É, que nem, aí o João responde, né, ele fala assim, olha, até tem, mas são ações muito tímidas, que não são eficazes, você tem que estar no seu trabalho, essa questão, porque justamente, veja, isso faz parte do seu objeto, você entende, sim, que essa é a questão que faz, que é, na verdade, a sua grande preocupação, e ela fica ali meio, né, assim, solta, né, você não faz justificativa, a sua justificativa, ela até faz, mas você precisa trabalhar mais nela, né, relevância social, qual que é a relevância acadêmica, a relevância científica, você tem trabalho já que trabalha sobre essa questão? Tem, eu tenho certeza, mas qual que é o seu trabalho, ele se insere aonde ali, né, isso você tem que deixar claro ali, na, na justificativa, que, na verdade, isso tudo, tanto a metodologia, quanto a justificativa, tudo no, na introdução. Pois, muito bem, no capítulo, segundo, é embasar as afirmações, como ele fala, né, e aqui eu vou indicar, Letícia, um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi lançado em fevereiro do ano passado, chamado Situação dos Direitos Humanos no Brasil, no qual há um capítulo, que é a discriminação histórica, e a discriminação socioeconômica, como causas da desigualdade estrutural, e aí tem um subtópico, mulheres e a violência de gênero, e nesse subtópico, lá quando você estiver lendo, você vai ver que ele vai falar das mulheres negras, as mulheres negras, mas se perde, assim, é impressionante, e aí, lógico, né, você traz as mulheres com deficiência, que daí, ô Carol, eu já vou parar de falar, é só um negocinho do podcast, a Carol me indicou um podcast, pessoal, chamado Na Enviabilize, nesse podcast, saiu recentemente, a história de uma moça, chamada Mirella, né, é o nome fictício, que é uma moça com deficiência, e ela foi falar, Letícia, ela foi falar, isso que você está falando, seu trabalho, muito bom, ela fala assim, eu passei muito tempo sem conseguir emprego, por quê? Porque eu era uma inválida, aí veio a lei de cotas, veio a lei de cotas, e obrigou a empresa a me contratar, aí lá estava eu contratada, fazendo o meu rolê, que não era o que eu era capacitada para fazer, porque me colocava numa sub, numa subfunção, porque se confunde, no seu trabalho tem umas partes, você fala, gente, exatamente, vai se confundir, então assim, a lei sozinha da conta, não, que é o que o seu trabalho está falando, é muito bom, né, a lei sozinha da conta, não dá conta, a gente precisa, por quê? Porque tem um negócio chamado discriminação, tem um negócio chamado desigualdade estrutural, tem um negócio chamado cultura, né, que a gente vai ter aquele estigma, se a gente querer, cara, a gente trata como minoridade essas pessoas, e eu falo, a gente é a gente mesmo, sabe, não está muito longe, para a gente perceber isso, então, e aí eu senti falta, né, no capítulo 2, foi o momento que eu senti falta da discriminação, secundarização, subutilização como conceitos, né, enfim, olha, eu não vou me alongar, porque já deu, eu tenho, teria, né, várias outras coisas para, para pontuar, mas para falar que eu não fiz nenhuma pergunta, deixa eu ver uma que eu adotei aqui, ali na página 15, que deve ser algum esclarecimento que eu devo ter pedido, ah, não, olha, aqui era com relação, você já respondeu, você já respondeu na, na, na apresentação, que era com relação ali, a, a política pública, né, tem, bem, não, eu vou, se eu ficar procurando, eu vou demorar mais que eu estivesse falando, então, pessoal, é isso, tá, Letícia, eu só gostaria, assim, na verdade, depois eu te mando, depois você vê, são, são questões que elas não são substanciais, assim, né, são mais assim, você utiliza algumas coisas, você fala, mas por que você utiliza isso e não isso, então, e, enfim, é mais, então, é, que eu gostaria de saber, né, a pergunta maior que eu já fiz, que eu, vai ser a que vai, que eu vou fechar, é, como exatamente, né, piora a condição da mulher, na sua visão, né, a questão da reforma trabalhista, eu acho que isso é algo que, é, eu fiquei realmente com curiosidade, é isso, tá, parabéns, e boa, boa, bom fim de banca pra nós. É, eu vou responder, porque talvez eu não tenha me explicado, né, deixado muito claro no trabalho, consequência, que eu provavelmente não deixei, que se vocês ficaram em dúvida, então, com certeza não deixei, é, é sobre a flexibilidade, a reforma trabalhista, ela trouxe uma flexibilização maior nas relações de trabalho, e a gente já tem um mercado de trabalho da mulher, que ele é muito vulnerável, se a gente traz essa flexibilização pra um trabalho, pra um mercado de trabalho já vulnerável, a gente prejudica ainda mais essas pessoas, deixa elas ainda mais vulneráveis, pras pessoas que já ocupam postos de trabalho que são precários, muitas vezes informais, né, e sem alguma dignidade, até, igual a gente tava falando sobre as questões das mulheres com deficiência, deficiência. Então, assim, a reforma trabalhista ter trazido uma maior flexibilidade, pras relações trabalhistas, é prejudicial para as mulheres no contexto geral, né, mais pras mulheres do que pros homens, porque elas já estão numa situação maior de vulnerabilidade. Entendi, obrigada. Então, na verdade, você tem a lei ali, que, né, é uma coisa pra todo mundo, mas as mulheres já estando numa situação, elas vão ser mais ainda prejudicadas, né? Tá. Não, é só pra deixar, é, bem pontuado no seu trabalho, que não é algo específico com relação às mulheres, eles não criam novas discriminações, não é algo nesse sentido, né? Eu acho que isso que... Beleza. Obrigada, Letícia. Letícia, eu não vou te arruir, né, e alguns questionamentos que os professores fizeram, já tinha feito anteriormente, mas eu só queria realmente te parabenizar e agradecer a oportunidade de te acompanhar em mais essa fase, né? Vi lá, você entrando na faculdade, tô acompanhando agora, você saindo, então é uma grande honra pra mim, é um prazer mesmo, vi seu sofrimento, né, com o TCC, com as escolhas nesse final de curso, mas a banca foi excelente, eu aprendi muito com o João, com a Baruana, eu gosto muito de bancas, assim, que a gente escuta e gosta de ouvir, aprende, pensa em reflexões que não tinham sido feitas antes, então, fico muito feliz. E indico o podcast, Não Inviabilize, pra todo mundo, eu também ouvi esse episódio, que a Baruana comentou, e é muito interessante, tem lá a história de tudo, questionando questões de direitos humanos, até golpes, dentro de empresas. Bom, a gente vai se retirar, por um instante, eu vou chamar o João e a Baruana, uma sala separada, pra gente deliberar, e já voltamos, tá? Nós vamos fechar o áudio e câmera, e você nos aguarde, por favor. E aí, porque a Baruana tem que ver, a Baruana tem que ver, a Baruana tem que ver, lá, e aí, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto